E aí galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Austatua e Defensa Vocês pediram muito aí mais vídeos de Austatua e Defensa E aí galerinha, hoje, é, finalmente vai acontecer um update, uma mega big update aí do Austatua e Defensa O Nave X Flame, né, colocou aí, é gente, e simplesmente, ó, tá vendo aqui, update on, é, no próximo final de semana É, very on, quer dizer aqui, ó, nenhum desses dois é personagem do banner 7 estrelas Nenhum desses dois personagens vai vir nessa update Mas vai acontecer uma mega big update, uma big update com novos personagens do banner especial É, galerinha, vai vir muitas coisas do banner especial E vocês ainda devem formar muito aí, no, simplesmente e exatamente aqui, facilmente, é facilmente mesmo Formar aí pra conseguir o Star Pass, gente, uma dica importante Pra você conseguir formar Star Pass, eu vou falar sobre essa atualização Ainda vai vir novos códigos, muitos códigos incríveis Nessa atualização, nesse fim de semana, né, nesse próximo fim de semana Hoje é segunda-feira, então, no caso, basicamente É, na sexta-feira ou sábado ou domingo vai vir a atualização Então, gente, ó, pra vocês formar muito Rages aí Muitas, é, Rages, né, muitas Rages Aí, tá vendo, ó, Evolution Rage Unity Rages, essas aí, ó, tá vendo Evolution Rage e Unidade Rages É aqui onde você consegue, pra vocês, fazer as suas Rages As Rages de Mythical Freedom A da Top 4 LF Cooler Rage, a Marine E aqui tem vários aqui Aqui na Unites Rage também tem vários Aqui tem a Gout Led E aí, esses métodos aí, você vai ganhando um monte de XP Pra evoluir o Star Pass O Pass, sei lá, em 14 horas, basicamente É só ter tempo e formar É, não a FK, a FK já trouxe muitos vídeos como formar a FK Vídeos de Essas, o Clétic, Tinetesk É, e muitos outros jeitos de você formar, beleza? Então, vamos pro vídeo Vamos aí, pro jogo aí, pra me falar sobre essa grande atualização Que vocês devem fazer isso antes da Big Mega Update, beleza? Pronto, galerinha, já cheguemos aqui, ó Então, gente, ó, primeiramente, o que vocês devem fazer aí Pra vocês, simplesmente, aí, e rapidamente, galerinha Porque o jogo está meio bugado Porque era pra mim ter 3 tickets e eu não tenho Vocês, primeiramente, devem formar o Star Pass Pra pegar o R e a Ymir E é muito fácil vocês conseguirem, basicamente, em 14 horas ou menos É só fazer as missões diárias E fazer muitas raids aí Pra vocês conseguirem os personagens 7 estrela, beleza? Eu só vou clicar aqui em Recente Não, realidade, pode evoluir É, que evolução, né? Então, todos os personagens aqui Que eu evoluí, necessariamente Todos esses aqui eu já consegui fazer evolução Aqui, esse aqui, ó Tá vendo? Iluminação Você consegue aqui no Star Pass Aqui, outros personagens tipo O Cooler A Ivankov A Aydon O Spindle Ego O Barba Negra Todos esses personagens Mas isso aqui, ó Você consegue aqui Em evolução Você precisa 2 desse E 4 é a Haring Então, aqui Você consegue aqui também Pegar vários outros personagens Mas a dica que eu dou pra vocês é Farmem muito É É Star Dirt Consiga colocar esses códigos Consiga fazer as missões diárias Consiga fazer Modo Farm Que é no modo Tower Mode Que é você fazer no modo Floor Você vai conseguir muito Muito Star Dirt Usando os códigos também, beleza? Porque, galerinha Obviamente Quando o jogo não atualiza Por exemplo Colocou esse código aqui Tornamento Start O último código foi esse que lançaram Então Provavelmente Vocês viram aí Que perderam muitos plays Aí no jogo Mas isso não quer dizer Que eu deixei de gravar É porque não tem mais nada Já consegui Personagens tipo Eren Já consegui A Irm Já consegui vários outros personagens Melhores decks Eu trouxe pra vocês Já trouxe muitas coisas incríveis Então O que é que eu deixo? Eu trago muito em outros jogos Por exemplo Eu trago aí No Anime Last Stand E aí vai Sucessivamente Não deixo de formar Já estou aqui Com 1919 Stardust 13 mil gemas 6 mil 6 mil Coins E tenho com muitas coisas Faço muito Aqui Vou clicar em recente Pra vocês verem Aqui Ok Eu faço basicamente Muito XP Muito de XP E também consigo Muitas coisas De evolução Se vocês querem Que eu faça sorteio Desses personagens Aqui Vamos clicar Raridade Permutáveis Que no caso É personagens Que pra trade Eu posso estar doando Esses personagens Pra você Então Hashtag Eu e o Nick Do Roblox Hashtag Eu e o Nick Do Roblox Que eu vou estar Fazendo sorteio Pra vocês Conseguir aí Os personagens O Toji E outros Os personagens Então galerinha O jogo Perdeu um pouco De plays Mas isso Não quer dizer Que o jogo Acabou não Tem 12 mil Pessoas jogando 13 mil Nesse exato momento Torna match Start Vamos lá Você vai ganhar 150 Stardust Mais 5 mil gemas Pra quem não usou Porque muita gente Obviamente Usou todo mundo E outra dica Que eu dou pra vocês Galerinha Sempre foque Em Tower Mode Tower Mode E Star Paz E códigos São os melhores Métodos De você conseguir Claro Você dando Prestige Riqueza Você vai conseguir Basicamente Mais fácil Mas você só pode Fazer isso Uma vez Beleza Então Muita trade Hashtag Eu e seu link Do Roblox Que eu vou fazer Sorteio Aí do Toji Desses personagens Aqui ó De vários outros Personagens Se tiver muita gente É porque gente Tem que ter muitas Plays falando Que vai ter o sorteio Porque se tiver Muitos play Participando do sorteio Eu faço Sorteio Muita gente Ah Marco Você grava vídeo E não faz sorteio Mas é porque Eu estou esperando Muitos players Para fazer muitos Sorteios Aí em cada vídeo Depois Beleza Então gente Outra coisa importante Que eu queria dizer Para vocês aí Sobre a próxima update Vai vir Personagem do Banner especial Vamos aqui Vamos clicar em sumo Nem invocação especial Vocês viram que Os últimos personagens Foi o que? Foi o Goku Super É O Goku Extentivo Super Extentivo Tem aqui também O Justiça Que é o Jiren Tem também aqui O personagem De catacurri Catacurri É Aqui ó Tá vendo É o modo de catacurri Também Diávolo Também A Diávolo Também Meliodas Também O Orgas Bezex Que é o Eita Peraí Deixa eu ver aqui Olha só gente Só aqui vocês conseguem 3 sete estrelas Que é o Que é o Falco Falco E também O Broly Sete estrelas Então só ali Vocês conseguem 3 ou 4 personagens 7 estrelas Aqui ó Aqui você tem Os ouro Aqui você tem Eita Meu Deus do céu Olha só gente 7 personagens Ou 4 personagens Se ele gogo O adulto E vários outros personagens Sim Eu tenho todos Vamos passar por aqui Vamos clicar aqui Pode evoluir Não E perguntar Vamos aplicar Vamos subir todos Ó Ó Tanto 6 e 7 Tanto 6 e 7 estrelas Olha galerinha Pra vocês terem noção Ó Tem todos os personagens Aqui que é o É o Vegeta Né Gohan Adulto Beaste Então eu tenho Esses personagens Aí E claro Obviamente eu vou Fazendo bem mais Né Todos os personagens 7 estrelas Todos os personagens Aí Aqui ó Esses personagens 7 estrelas Que vieram Nesse Nesse banner Do está Peça Mas É bom vocês Evoluir Antes de Acontecer De sumir Tá vendo Iluminação E aqui vocês Conseguem Ó Bastantes Startup Bastante É Com as Bastantes Gemas E bastantes Personagens Incríveis Tipo O Eren Tem aí Beleza Então Muitas dicas Importantes Que eu estou dando Para vocês Antes da atualização Porque vocês devem formar Muito o Stardust Porque Stardust É a moeda do jogo Mais valiosa E vocês podem tentar E vocês podem tentar E conseguir pegar Esses personagens 7 estrelas Por quê? Porque É bom E aí você conseguir Os novos personagens 7 estrelas Claro Vai ser mais forte Outra coisa Galerinha Que eu queria falar Para vocês Os decks Que eu trago Aí Quando acontecem Atualizações As melhores Estrelas Estrelas Tipo Para vocês Fazer Story Tudo depende Do que você Fala Do que você Faz Tipo Cura Serve Para várias Manipers Story Mode Para Farming Para Farming Não Para Ticket E serve Também Exclusivamente Para Também Tower Mode E Também Muitas Rades Aí Vocês Perguntam Max Qual Personagem Você Escolhe Aido Aido É um Personagem Muito Bom E o Katakuri É um Personagem Que vocês Usam Aqui O Cooler Esse Personagem Que é Muito Bom O Tanjiro É um Personagem Tão Incrível Que Vocês Colocam Aqui E Esse Personagem Ajuda Demais Outro Personagem Seste Aqui É True Ever For Power Outro Personagem O Vigilante Então Outro Personagem Aqui É Isso Aqui É Princesa Pala Então Esses Personagem Em si Ajuda Demais Mas É Isso Gente Se Vocês Quiserem Mais Vídeos De Aideal Estatua Defense No Canal Falar Nisso Vou Colocar Mais Um Código Para Vocês Incrível Sensacional Neupdate 11 21 Neupdate 11 21 Mais Um Código Eu Vou Falar Nesse Código Aqui Porque Neupdate 11 21 Você Vai Ganhar 200 Stardust E 5 Gemas Claro Vocês Precisam De Quinhentas Quer dizer Level 40 E 5 Minutos No Jogo E Também Lembrando Que Vai Voltar O Torneio Galerinha O Torneio Vai Voltar O Torneio Vai Voltar Rapidamente Então É Eu Vou Conseguir Outros Tchau